Olha, moça, deu uma grana aqui considerável, viu? Ih, mas é que eu não tenho. A senhora pode estar pagando aqui, ei, pô. Oi, moça. O gato comeu sua língua? Moça? Moça. Oi, moço. E aí, quer dar uma tunada no carro? Bora, onde eu vou? Me segue aqui. Eu já vou fazer a boa. Xuxa, minha senhora. Tá tudo bem, hein? Ai, desculpa, é que eu tirei a habilitação hoje. Por que a senhora mudou o cabelo de rosa? Por quê? Tem algum motivo? Ah, resolvi pintar. Não, não gostou, não? Ah, ficou legal. A senhora ainda tá naquele sistema de interesse, ainda? Muda de ideia. Ah, vamos ver quanto você vai cobrar pelo serviço? Vamos aí, então. Minha senhora. Moça. Ô, moça, achei que você tinha quebrado o seu carro. Não, não, tá tranquilo. Tá meio barbeiro ainda. Caramba, velho. Mano, alguém... Alguém pega a carteira da sua mulher, velho. Mano, ela tá dirigindo muito mal. Ah, ainda tá aprendendo, mas tá melhor, ó. Bota fé, mano. Bota fé. Opa, boa noite com vocês. Aí, atira. Ele tá precisando trocar a cor do carro aí, né? Ah, pode crer. Chega mais aí. Vem, moça. Pode entrar. Ô, meu bom. Pode chegar o carro ali no fundo, só vou atender o cidadão aqui. Ah, beleza. Chega lá no fundo, lá, ó. Pois não, meu querido. Manda boa. Cara, acredita quando que saiba pintar e apanhar um isofilme. 1.500, cada serviço. Pode mandar bala, então. Fechou. O senhor tem ideia de que cor que quer aqui no carro? Pode ser um branco aí. Que cor que tem de isofilme? Só preto ou não? É só preto. Então pode ser essa cor permanente que tá aí mesmo. Essa cor aqui, meu chegado? Pô, essa daí ficou show, velho. Pode ser essa daqui? Pode, pode. Ah, o senhor quer um vidro? Isso, ó. Isofilmezão, é. Assim, ó. Lacradão? Tem um pouco mais claro, não? É, aí só vai ter esse. Acho que lacradão não dá nada, né? Não, a polícia não prende aqui, não. Ah, pode ser esse lacradão. Aí, ó, chefia, tá na mão, ó. Farol, luz, tem alguma coisa ou não? Eu tenho que ver pra esse carro aqui se tá tendo xenon, hein? O senhor quer colocar uma luz branca? Como é que é? Super branca? E aí? Top. Onde que tá esse xenon, hein? O xenon é 1.500 também. Fechou, então. Aí tudo fica 4.500. Beleza. Qual que é teu passaporte? Aqui é 493, meu senhor. Espero que o senhor goste do carro, qualquer bolha na pintura, bolha no seu filme. O senhor tem uma semana de garantia, tá bom? Chegou, hein, não? Chegou. Fechou, então? Fechado, meu parceiro. É nóis, valeu pro atendimento. É nóis, aproveita aí o carro. Oi, moça, tudo bem? De novo, você tá me falando oi? Ah, é que agora aqui, né, ó, começou a... Ih, se embananou tudo na voz, hein? Ah, é que aqui agora eu vou dar uma atenção pro carro da senhora. Fechou, fechou. O que você pode fazer aí? Depende do que a senhora quer. Ó, eu queria mudar a cor, colocar uma rodona bonita, dá uma, sei lá, uma mexida. Quer tunar? Quer deixar forte? Como é que é? Pode tunar, pode tunar. Que cor que a senhora tava pensando? Acho que um, sei lá, um... Vamos ver as cores que tem, vai passando aí. Se a senhora gostar de alguma, a senhora me fala. Fechou, fechou. Tem um rosinha? Tem um rosinha? Rosinha, tem. Tem esse aqui. Ô, esse rosinha bebê é da hora. Combina com o meu cabelo, não acha? Combina, combina. Aí... Será que eu vou ficar bonita dentro dele? Vai. Olha aqui de rosinha, como é que eu tô ficando. É, da hora. Pode ser essa cor, então. Tá, a senhora quer um vidro aqui também? Um sufilme? Acho que não, 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 não. Eu gosto de aparecer dentro do carro. Gosto que as pessoas me vejam. Ah, tá. Vou colocar um turbo aqui na senhora. Na senhora não. Eu tô todo respeito no carro da senhora. A senhora quer que abaixa mais ou deixa alto? Ah, pode socar no chão. Soca no chão. No chão. Fechou. Ó, se a senhora puder tá olhando as rodas aí, a gente pode tentar tá mudando a cor delas depois. A senhora tá conseguindo ver aí? Ah, vai passando, vai passando. Ah, acho que uma das primeiras, das primeiras. Ó, tem como eu tá mudando o pneu, se a senhora gostar, ó. Ó, essa é da hora. Qual, a senhora gostou dessa? É, pode ser essa, mas eu queria pretinha. Tem algum desenho que a senhora prefere? Como assim desenho? É, o modelo da roda. Aí depois a gente pode tá pintando. Ah, pode ser, não, não tem nenhuma preferência não. Escolhe aí, pode colocar uma que você acha legal. Olha, eu particularmente acho que essa daqui tá da hora. Pode ser, ficou da hora mesmo. Quer um neon? Tem rosinha, branquinho. Tem um rosa aqui. Vamos ver se vai tá aparecendo aqui, ó. Ih, tá um rosinha bem fraco. A senhora quer o mais forte? Não, eu quero um fraquinho, eu quero um fraquinho. Pra não chamar muita atenção. Eu tenho que ser o centro das atenções, né? E aí a senhora quer um mexidão no carro. Pode pôr, pode pôr. Altas velocidades, várias emoções. Quer dar uma trocada na buzina? Que buzina que tem? Essa, essa daí, ó. A de sorveteiro. Essa, da hora. Deixa eu só tentar dar uma mudada aqui. Que não muda nada, acho que agora é só aqui nos freios. Dá uma voltadinha, mudar o filtro de ar. É hoje que eu me dou bem, o parceiro do céu. Tá na mão. Já tá pronto? E esses arranhão, você não vai consertar, não? Deixa eu vou dar uma olhada aqui pra senhora. Olha, moça, deu uma grana aqui considerável, viu? Ih, mas é que eu não tenho. A senhora pode estar pagando de outro jeito. Tipo como? Ah, a senhora pode me dar um beijo. Que isso? Ou sai comigo, senão eu vou aqui começar a depenar o carro, ué. A senhora vem aqui e pede pra eu mexer no carro. Não, não, não. Quanto ficou? Quanto ficou? Quanto ficou? 80 mil. 80 mil? Sim, senhora. Você tá doido? Só o motor, o turbo aqui, já deu 47 mil. Na verdade, acho que eu exagerei um pouco, minha senhora. Uns 60 mil deu isso aqui, hein? Não, você tá muito louco. Ah, e a senhora que sabe. Um beijo. Não, a gente pode marcar um encontro mais pra frente. Vamos marcar um encontro? Pode, pode marcar um encontro. A senhora, eu vou te mandar um oi no zap, se a senhora puder responder. Tá, tá bom. Então fica acordada assim. Fechou. Ah, mas a senhora não vai me dar o golpe de novo, não, né? Não, não, fica tranquilo. Então eu... Que isso? Tá precisando de alguma coisa? Que isso, moço? Aí, ó, tá zero bala o carro da senhora. Nossa, ficou lindão, hein? Ó, meu carrão. Ó, 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 ó. Eu sonhei até um desse, ó, um dia. Que isso? Sai daqui! Que isso, minha senhora? Por que tá me agredindo assim? Não, que palhaçada. Eu encontro, já vem no abraço, ó. Tome. Não, não, ó, calma aí, calma aí, calma aí. Tome, chambra. Passa o número da senhora aí. Mas eu já passei, você não anotou, não? E aí a senhora clica lá no WhatsApp, se puder tá me respondendo. Quanto será que é pra trocar a cor aí, migão? Trocar a cor aqui é 1.500. 1.500? Isso. Troca a cor do bicho ali pra mim. Que isso, eu tô me mancando. É, eu acabei de sair da prisão. O meu assistente ali, ó, tá cuidando ali, ó, pro senhor do carro. Ô, obrigado, hein? Como é o seu nome? Meu, é... Tinoco. Tinoco do quê? Tonico. Tinoco Tonico. Tinoco Tonico. Isso. Mas é que eu não consegui te responder, não sei, meu senhor tá meio bugado. Ah, mas não tem problema não, eu acho, senhora. Daí a gente marca um rolê aí e vê o que que rola. Ah, fechou então, hein? Brigadão, meu carro ficou top demais. Aqui, ó, vou tá manobrando pra senhora aqui. É, eu sou um perigo, né, que eu tirei habilitação hoje. Ah. Ah, e eu tô meio, sei lá, perigosa. Tô testando aqui pra ver qual que é a coisa. Com licença, meu senhor. Opa, perdão. Que cor seria mesmo, é? É um... Ô, minha senhora. Ô, minha senhora, toma cu... É, um pouquinho. Só um pouquinho. Então tá bom, tchau. Aquele carro... Ai, moça, faz senão. Esse aqui, moça. Ô, moça, toma cuidado, que senão alguém pode levar seu carro embora, viu? Que isso? Oi, 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 oi. Você tem que tomar mais cuidado com seu carro. Quando a senhora sai assim, a senhora tem que trancar ele. É, eu tô trancando, é que eu esqueci agora. Mas é que você que saiu com ele, né? Sim, então tranca ele e o oceano entra no carro, porque tem que tomar cuidado aí. Tá, tchau. Tchau, aproveita o rolê aí. Logo, logo, nós se marquem, gatinha. Beijão, hein? Me liga, viu? Pode deixar, tchau. A senhora é linda, hein? Ai, obrigada. É, me dei bem. Pô, mano, tem como ir lá, velho. Eu bati meu carro também. Tem dois carros pra consertar agora. Vixe, Maria. Não tem, né? Ah, tranquilitão. Deixa eu ver só se tá livre aqui na mecânica. Eu já vou lá, já. Pera aí. E aí, meu senhor, tá sendo bem atendido aí? Opa, o atendimento aqui é bom. É melhor do que lá na fazenda lá. Ô, Jacinto, você tem que depois colocar seu cinto de ferramenta, entendeu? Sim, tem que pegar ele ali em cima, né? Eu acho que ali em cima não tá dando pra pegar, não. Tá em falta aqui, né? Eu vou nessa que tão fazendo chamada ali. Você gosta de dinheiro? Vambora. Vem aqui comigo, cidadão. Que daí se o senhor mostra onde tá. O senhor tá ciente que esse servicinho assim é um pouquinho mais caro, né? Meu senhor? Aonde tá o carro do senhor? Não, vai lá. A moto tá bem ali. Essa moto aqui do senhor? Ô, meu senhor, se você puder tá falando comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, acredito que escapou a mangueira aqui do carburador. Mas eu vou tá substituindo uma mangueira nova que tava ali no meu carro. Aí dá uma reparada aqui, trocar as conexão. Aí a moto do senhor vai ficar a zero, vai parar de esfumaciar. Ah, beleza, beleza. Vai sair muito caro aí? Ah, que como eu tive que trazer o senhor aqui, fica dois e meio. Ah, puxa, não dá pra dar um descontinho aí, não? Dois conto, dois. Dois conto, dois conto. Mas tem mais um carrinho ali, vai lucrar bastante. Mas beleza, dois conto, né? Tem que juntar o dinheiro pra sair caro. Eu ia falar com a morena, mas como o cabelo dela é rosa, eu vou chamar de rosinha. Qual é o seu passaporte aí? Ou seu paypal? É 493. O senhor quer ir já pro outro veículo? Onde tá o outro veículo? Aí, ó, recebeu? Recebi, tá na mão. Bora lá, bora lá. Ô, parceirinho. Manda o papo, onde é o carro? Vamos lá, né? Chamada é chamada. Deixa eu tá dando uma olhada aqui. Acho que tá um cabo solto aqui no acelerador. Aí eu vou tá substituindo, colocando um novo. E vou tá aproveitando também e tá trocando os vidros aqui, porque já não tem mais, entendeu? Aí é a norma da cidade. Aí vai ficar suave. O carro do senhor vai ficar zero bala. Aí, meu cria. Tudo certo? Bom rolê aí pros senhores. Eu me dei bem, meu parceiro. Arrumei o... Eu quero encontrar aquela mulher aí de novo. Deixa eu... Será que eu encontro ela mais uma vez? Deixa eu mandar... Acho que eu vou ligar pra moça, hein? Ixi! Levei o bolo, tio. Alô? Alô, bom dia. Quem fala? É, aqui é o mecânico, minha senhora. Oi! Como você tá? Eu tô ótimo. Que bom. Queria saber como é que tá o carro. Se tá tudo certo. Tá, tá tudo certo com o carro. Onde que você tá, moça? Não, mas você quer ver aqui mesmo? É. Não, mas... Não, deixa quento. A senhora já bateu o carro. Não. Já não tem mais o carro. Não, não é assim também. Ele só não funciona mais. Não, não é assim também, não. Vai, minha moça. Pode... Pode passar onde a senhora tá aí que eu vou aí. Ah, mas não sei. Tô meio assim. Você tá com o outro? Não. Então, que coisa? É... Com o carro. Não, mas isso aí a gente dá um jeito. Ah, beleza, então. Onde que você tá, moça? Não. Perto de onde? Ixi, desligou na minha cara. Ah, ela mandou. Deixa eu ver aqui. Aonde que ela tá? Tô precisando já abastecer o bichelo. O que que ela tá fazendo aqui, hein? Ô, minha senhora, o que aconteceu com o seu carro? Ah, o que aconteceu eu não sei. Alguém bateu em mim. E aí? A senhora tá andando meio mancando? É, aconteceu um acidente. Acho que eu vou ter que ir pro hospital, hein? Mas o seu carro não tá andando? Tá, filé. Filé do boi. Destranca aí pra eu ver. Você não vai me roubar não, né? Não, eu sou mecânico. Não posso roubar a senhora. Ah, sim, sim. Ah, achei que tinha acontecido alguma coisa com o caso da senhora. Não, tá filé do boi. Muito obrigado. Então por que você não queria que eu tivesse vindo aqui? É porque deu uma estragadinha, né? Não, mas eu dou um jeito aqui, ó. Ah, vai deixar filézinho. Vai. A senhora vai no hospital. O que que eu levo a senhora? Ó, eu tô... Eu acho que eu quebrei minha perna. Eu, pelo que eu tô vendo, a senhora tá com um corte na cabeça e um no braço. Sim, meu braço tá ralado e posso ter fraturado algum órgão. Fraturado algum órgão? É, sim, sim. Ah, tá. Se essa senhora quiser, eu levo lá. E você deixa o gol aí. Não, mas daí eu não vou saber voltar aqui, não. Não, mas a senhora guarda e a senhora consegue pegar em qualquer estacionamento. Ah, beleza. Então vou lá guardar, peraí, tá? Mas, gente, é isso. Vocês vão saber o desfecho dessa história no próximo episódio. Então, bora deixar muito like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, te fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí